Uma solenidade na Câmara Municipal de São Paulo comemorou a Revolução Cubana e o aniversário do ex-presidente Fidel Castro. Uma noite para celebrar a cultura cubana e os laços entre Cuba e Brasil. A solenidade em comemoração ao Dia Nacional de Cuba e que também lembrou o aniversário do ex-presidente cubano Fidel Castro foi realizada no plenário 1º de maio na Câmara Municipal de São Paulo. A proponente do evento foi a vereadora Luna Zaratini do PT. Acho que é um evento fundamental, eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e eu acho importante a gente celebrar as culturas. E nesse caso a gente está aqui celebrando o aniversário do Fidel Castro, a cultura cubana em toda a sua amplitude. E trazer esse espaço para dentro da Câmara mostra que a Câmara é um espaço diverso, é um espaço democrático e é um espaço onde a gente pode trazer diversas culturas, porque São Paulo é essa cidade que é quase uma megalópolis, uma metrópole com diversas culturas, com pessoas que vêm de diversas regiões. Então ter esse evento aqui e poder homenagear também Cuba e essa história é fundamental. O embaixador Pedro Monzon, consul-geral cubano em São Paulo, explicou que o dia 26 de julho de 1953 é uma data muito importante porque marca o início da última fase da revolução do país. Já Fidel Castro é admirado por ter sido o líder da guerrilha que derrubou a ditadura. O ex-presidente nasceu no dia 18 de agosto. Fico muito feliz pela celebração aqui na Câmara Municipal de São Paulo, pela importância que tem a Câmara. Tem um simbolismo tremendo fazer este evento aqui. Estou muito agradecido. O evento contou com a presença de grupos que apoiam Cuba e de estudantes de relações internacionais. A importância é fortalecer os laços de Brasil-Cuba, a amizade entre os povos, a amizade entre o governo do Brasil e o governo de Cuba, as relações não só diplomáticas como comerciais, culturais. A relação social também é muito importante entre brasileiros e cubanos e fazer esse evento na casa maior da institucionalidade paulista, da institucionalidade da cidade de São Paulo, eles têm uma importância para Cuba e para o Brasil.